Olá gente, boa noite. Hoje é boa noite. Olha só como que eu tô linda. Hoje eu fui na roça trabalhar, tô muito linda, muito bonita. Mas eu quero mostrar pra vocês que hoje meu esposo foi lá no mercado, comprou umas coisinhas e nós vai fazer um churrasquinho que nós tá com um parente aqui em casa de Curitiba. Então nós vai fazer um churrasquinho e eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Eu não fui, eu não fui. A gente comprou batata, três trigo, três creme de leite, três leite condensado, esse pacote de bolacha, mais esses quatro pacotes de bolacha aqui, três café, limão, alho, três pastas, um sabão de cinco pedras, três sabonete, três detergente, um sabão em pó, uma bandeira de ovo, esse pacote de detergente e quatro refrigerantes, abobrinha, mostra aqui, Cí, abobrinha, essa carne aqui, acho que é pro churrasco, vem aqui mais perto, não, essa carne aqui, essa daqui, acho que essa que é pro churrasco, que é, ó, sabe que carne bonita? Churrasco e esse aqui, que é o bacon e linguiça calabresa. E essa carne aqui que tá aqui, que eu não sei o que é, que tá aqui dentro, gente, nem sei o que é. Então, gente, ó, eu vou tomar um banho, porque, olha só, assistindo, olha só, situação da moeira. Olha como é que a moeira tá feia. A moeira vai tomar um banho, pra poder fazer uma jantinha pro povo que veio de Curitiba, os parentes, e fazer um churrasquinho. Ó, até, depois não é vorta. A moeira vai tomar um banho, pra poder fazer uma jantinha pro povo que veio de Curitiba. Boa noite, gente, tá bom? A minha nora tá aí, gente, e ela vai mostrar o que nós fizemos de janta hoje. Aqui uma salada de alfaça americano, feijão, mostrei. Feijão, não tem muito, porque eu tava trabalhando, então não usei. Um pouco aqui também de couve refogado, um arroz, gente, aí misturado com esse arroz aqui tem linguiça calabresa, bacon e cenoura. E a carne, e mais carne ali que os aí estão assando. Então vamos jantar, que a mesa de cada um de vocês seja sempre repreta com as bênçãos de Deus. Vamos jantar, vamos jantar? Ah, é que massa! Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Bem eu fui para lá ficar fazendo. O sofô é fitopolense. Fim, fim. Fim, fim. Nentinha? Fim, fim. Essa mamãe tá cheguei pra mim. Ô, Sandra, quer uma mãe. Mãe, eu sou... Nentinha? Nentinha? Essa mamãe tá cheguei pra mim. Música Música Meus amigos e minhas amigas Esse foi o vídeo de hoje Uma janta que eu fiz para uns parentes que veio lá de Curitiba E agora estou com um cafezinho Meu filho está aí também, jantou aqui Minha nora Fátima chegou depois, jantou também E graças a Deus Louvado seja Deus por isso Então meus amigos e minhas amigas Fica todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tenho certeza que ele quer, em nome de Jesus Que Deus venha abençoar cada um Fica com Deus Um beijo no coração de todos Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser E ele quer, em nome de Jesus Amém Mãe, para que que a gente viaja, né? Para poder gastar alguma coisa Alguma coisa diferente em outro lugar, não é? Quem te deu essa baciada de verdura, Davi? Foi a irmã minha Por que mesmo que ela te deu? Você falou por causa do que mesmo? É, porque Ela, ela, minha mãe faltou Ela quis dar só Aí ela quis dar só para ela Porque ela deu para a vovó E para a tia Fátima Ah, foi verdade Ontem ela deu para mim, né? Que só a vovó E para a tia Fátima E sua mãe faltou Não estava presente ontem Aí ela deu hoje, né? Deus abençoe a irmã minha E daí que ela falou Tem que dar a vazia de volta Ah, vai sim Dar a vazia de volta Sim, a dela, a bacia, né? É só a verdura, né? Só a verdura Então tá bom Dá isso aqui Não, Davi Não, Davi Não, Davi Não, Davi Não, Davi Não vai dar depois Não vai mais Vai, a gente vai dar Vai, cai Vai, cai Não, Davi Obrigado.